E aí galera, beleza? Gente, no vídeo de hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como fazer um beijinho com coco fresco. Então gente, esse beijinho não vai levar a leite condensado. A gente vai precisar de usar um coco fresco cortado, descascado e cortado. Então a gente vai bater no liquidificador, vamos precisar de um copo de açúcar, um copo de água, um copo de leite em pó, vamos precisar de cravo da índia e um pacotinho de coco ralado para finalizar o nosso docinho. A gente vai usar o liquidificador e vamos cozinhar no fogo o nosso beijinho, certo? Então gente, a gente vai começar batendo no liquidificador um coco, um coco seco, com 200 ml de água. Então a gente vai bater esse coco, se precisar a gente pode acrescentar mais um pouquinho de água. Então vamos ver se a gente consegue bater apenas com 200 ml de água. Então galera, eu vou acrescentar mais 100 ml de água. Então vamos bater com 300 ml de água para facilitar bater o nosso coco. Então galera, eu consegui bater o coco com 300 ml de água. Então agora eu vou colocar aqui na panela um bagaço com tudo. Então o coco inteiro que a gente bateu com 300 ml de água. Então gente, eu bati bem batidinha. Vocês começam a bater com o botão pulsar. Pode bater metade, metade também para facilitar. Então gente, já bati. Agora a gente vai levar para o fogão para acrescentar o restante dos ingredientes. Então galera, já está aqui no fogo. Na panela aqui eu coloquei o coco, que a gente bateu no liquidificador. Então gente, ó. Certo? Agora a gente vai acrescentar um copo de açúcar. E vamos acrescentar um copo de leite em pó. Vamos deixar em fogo baixo. E vamos mexer para cozinhar. E vamos mexer para cozinhar. Então gente, começou a ferver. A gente vai mexendo sempre. Então galera, a gente está reduzindo aqui. Está ficando bem mais grosso. E a gente vai mexendo. Deixa o fogo mais baixinho. E a gente vai mexendo até secar todo o leite de coco. Então gente, olha como está ficando. Já reduziu bastante o leite de coco. E a gente vai continuar cozinhando até reduzir todo o leite de coco. Já está quase pronto o nosso docinho. Então galera, a gente está quase sequinho já. Olha galera. Como está ficando o nosso docinho. Vamos deixar agora dar só mais uma secada. Vai endurecer um pouquinho mais. E já está pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, já está na hora da gente desligar o nosso docinho, então galera, já está desgrudando do fundo da panela, não sei se pode ver, então já secou, então está na hora da gente desligar, olha gente, como é que ficou bem amarelinho, está cozido, já secou e agora a gente vai desligar e esperar dar uma esfriada. Então galera, está aqui o nosso docinho, já esfriou. Bem durinho mesmo, entendeu? E agora a gente vai enrolar e passar no coco ralado, então eu coloco aqui o coco ralado. Então a gente vai, gente, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, da preferência de vocês. Então, eu vou fazer bolinhas bem grandes. Colocando aqui. E aí 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 Então, gente, ó, ele passa aqui um pouco ralado e vamos colocando dentro da formina. Aí é só colocar um cravinho em cima, tira a cabeça do cravo, coloca, fica assim, nosso docinho. Gente, esse docinho fica uma delícia, vocês podem fazer, que vocês vão amar. Gente, eu vou terminar de fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Olha, galera, bem de pertinho como ficou o nosso beijinho de coco fresco. Gente, super econômico, rendeu 30 beijinhos, certo? Com tamanho grande, como vocês podem ver. Olha, gente, essa forma aqui é a número 3. Se vocês fazerem com a forma número 5, dá para fazer 50. Então, gente, a economia é muito grande e o sabor fica maravilhoso. Se vocês quiserem também, podem fazer para vender, que dá lucro, certo, gente? Com apenas um coco. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like para mim, compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima dica! Tchau, tchau!